Esse vídeo é um oferecimento da nossa própria loja aqui do canal. E saiba que nós temos um lançamento especial nessa semana para Deadpool 3. Então vem aqui no primeiro link da descrição e garanta já a sua camiseta com o logo do filme. Sério, tá maravilhosa, confere aqui e garanta já a sua. Os X-Men da Fox sempre tiveram vários problemas, mas uma coisa que todo mundo concorda nesse universo da cultura pop é que o Wolverine do Hugh Jackman não é um desses erros. Porque, sinceramente, esse é um daqueles personagens e um daqueles atores que combinam perfeitamente. Então aqui nesse vídeo eu trago um questionamento. É possível substituir o Hugh Jackman em um futuro próximo? Será que existe a possibilidade de outros atores tomarem o manto para si? É isso que a gente vai comentar aqui. Então vamos para o vídeo de hoje porque a gente tem que comentar sobre algumas situações, alguns rumores de Deadpool 3 e muito mais. Então sem mais enrolação, bora! Fala galera, beleza? Eu sou o John De Alves e seja muito bem-vindo ao meu canal aqui do YouTube onde a gente fala sempre sobre vários assuntos da Marvel, DC, cultura pop, cinema, séries e muito mais. Então se você é um apaixonado por esse universo assim como eu, já vem aqui embaixo, deixa o like e ativa as notificações. Inclusive já comenta aqui embaixo o seguinte, você acha que tem como substituir o Hugh Jackman? Comenta aqui porque eu quero saber a sua opinião agora já no começo do vídeo. Porque assim, recentemente nós tivemos um rumor muito, mas muito curioso envolvendo Deadpool 3, o meu filme mais aguardado do ano de 2024. Talvez, é. Pode ser um dos meus filmes mais aguardados. Fala sério, né, velho? Quem não quer ver o Hugh Jackman e o Ryan Reynolds tretando ali, batendo um no outro ali, arrancando sangue e tripa, voando pela tela? Cara, todo mundo quer ver isso acontecendo o mais rápido possível. Fala a verdade. Mas, recentemente, saiu um rumor envolvendo esse filme que eu tô muito ansioso, que me deixou muito pensativo e reflexivo. Porque assim, saiu um rumor aí na internet desses insiders, dizendo que um ponto principal ali da história do filme, é que nós teríamos a busca do Deadpool pelo Wolverine perfeito. E durante essa busca, ele perceberia que é impossível substituir o Wolverine do Hugh Jackman, esse que a gente conhece desde os anos 2000. E aí, ele iria atrás dessa versão para ajudá-lo em uma missão específica ali, ou talvez até mesmo para ajustar as linhas do tempo, que ele cagou tudo lá no segundo filme. Então, cara, eu fiquei pensando nesse trecho, nesse plot do filme, sobre essa questão do Hugh Jackman ser insubstituível como Wolverine. Porque assim, desde o final do Logan, na minha opinião, a gente tava começando a se distanciar do personagem. Fala aí, a gente tava começando a aceitar novidades aí, né? De um tempo pra cá, né? Desde 2019, quando a compra da Fox, quando a Disney comprou a Fox, melhor dizendo, a gente vinha especulando alguns nomes. Alguns diziam Carl Ulliband, outras pessoas diziam Tyron Egerton, e outras até sugeriam o Harry Potter para ser o Wolverine. Já pensou Daniel Radcliffe como o Logan? O novo Logan do MCU? Sei lá, existem diversas especulações sobre quem poderia ser o próximo Wolverine. E agora, com o filme do Deadpool, isso tudo pode ser muito mais difícil de fazer no futuro, né? Porque assim, a gente gosta muito do Hugh Jackman, e quando a gente tava quase aceitando que ele não iria mais voltar pro personagem, bem, vem a Marvel e traz aí um filme, e ainda por cima é usado o suficiente pra trazer uma história como essa, onde nós veremos que o Hugh Jackman é basicamente insubstituível. E, de uns tempos pra cá, eu tô começando a achar que pelo menos até Guerras Secretas, talvez nós tenhamos... que pelo menos até Guerras Secretas, que é um possível reboot da Marvel, a gente vai ver o Wolverine do Hugh Jackman por mais um tempo. Inclusive, existem até rumores, né, de que o Hugh Jackman vai ser um dos protagonistas de Guerras Secretas. O que levanta é essa questão, né? Será que nós teremos o personagem aparecendo no MCU mesmo? Será que eles vão fazer isso? Ou será que o Hugh Jackman só vai aparecendo no Deadpool e já era? Porque assim, eu sinceramente acho que se eles estão trazendo ele de volta agora, vai ser muito difícil da gente ver um outro Wolverine aparecendo no MCU. Ainda que nós tivemos ali algumas referências breves no MCU nos últimos anos, aos mutantes e até o próprio Wolverine, né? Quem aí lembra que nós vimos Madripor na série do Falcão e do Soldado Invernal? Quem aí lembra também que nós tivemos um breve easter egg do Wolverine em She-Hulk? Então assim, eu fico me questionando. Talvez o Hugh Jackman seja insubstituível mesmo, pelo menos até o possível reboot da Marvel em Guerras Secretas. E aí eu fiquei pensando, quem poderia ser um novo Wolverine então? A gente estava vendo aí, né, nesses dias, uma nova série do Daniel Radcliffe surgindo, onde ele aparece com um shape bem brabo e tal, e aí todo mundo começou a falar, pô, Daniel Radcliffe seria um bom Wolverine. Depois o Taron Egerton também voltou aí à pauta. E agora com o Deadpool aparecendo aí com esse plot twist completamente maluco, onde nós podemos ver várias variantes do Wolverine interpretadas por personagens diferentes, talvez a Marvel não queira nenhum desses atores para ser o novo Wolverine, e talvez a gente tenha só esses atores aparecendo como um easter egg. Mais ou menos o que aconteceu em Doutor Estrela 2, quando o John Krasinski assumiu o manto do Reed Richards. Ele apareceu ali só para o fanservice mesmo. Então assim, cara, eu fico realmente questionando e eu fico pensando, será que o Wolverine do Hugh Jackman é insubstituível? Será que Deadpool 3 trazer ele de volta faz aí um fanservice muito legal para a gente, mas acaba dificultando ainda mais trazer uma renovação desse personagem? Será que o Hugh Jackman vai ser o Wolverine até quando, né? Quanto tempo ele vai ser o Wolverine? Será que não tem mesmo como trocar? Eu fico pensando nisso, cara, e eu acho que vamos ter muitas surpresas aí, e vai ser muito interessante ver a evolução desse personagem, principalmente nesse caminho, né, que a Marvel está escolhendo. Porque, pelo que tudo indica, é X-Men no MCU só lá para 2030, depois de Guerras Secretas, e um possível soft reboot. Agora, comenta aqui, o que vocês acham? Vocês acham que o Hugh Jackman é insubstituível? Vocês acham aí que vale a pena continuar com ele aí até Guerras Secretas? Será que ele pode aparecer em outros projetos? Será que ele vai ser um protagonista de Guerras Secretas? Cara, eu tô achando que é bem provável isso daí, e a minha opinião, e o meu sentimento, né, é que a Marvel não vai querer arriscar colocando um novo Wolverine agora, ainda mais pelas inseguranças que ela veio passando nos últimos anos, e aí só o tempo dirá se isso vai ser uma coisa boa ou ruim. Comenta aqui embaixo o que você achou, e não saia daí, porque aqui do lado está aparecendo um novo vídeo onde eu falo sobre mais assuntos da cultura pop para vocês. Valeu, pessoal. Fui!